Fala, fala meus irmãos, tudo bom? Eu sou o professor Murilo Nunes. Se você está à procura de um curso em instalação na área da segurança eletrônica, vem aqui para Vertical Treinamentos. Nós temos um curso completo na área da segurança eletrônica. Instalação de câmeras, alarmes, cerca elétrica, portão eletrônico, interfone. É um curso muito bom, totalmente presencial. Você vai aprender fazendo aqui na Vertical Treinamentos. Nós ficamos no estado de Goiás, na Grande Goiânia, para ser mais exato em Aparecida de Goiânia. Entre em contato comigo através do WhatsApp. Nosso prefixo é o 62-99501-0160. Vou estar aguardando por você. Um forte abraço. Deus abençoe.